E hoje o assunto em alta, além do Asmita, que eu postei o vídeo hoje de manhã do Asmita, é o buff do Shura. O Shura dando triplo turno pra galera. Então, vou mostrar aqui pra vocês como que tá sendo esse triplo turno aqui, ó. Então, dei um triplo turno pro Shura e dei um triplo turno pro Doku. Então, dei um ataque, dei mais um ataque e mais um ataque que eu posso usar, inclusive, de custo 3, mas vou usar esse daqui. E aí, a gente vai com o Doku, um ataque com o aumento de custo do Shun, o duplo turno da Assombração e o triplo turno do Shura, que não tem o aumento de custo também, sei lá, que não tem mais Assombração nas costas dele. Então, o Shura, ele tá aplicando o seu dual turno depois do dual turno dos demais. Isso. Isso é muito roubado. Isso muda muita coisa, né? Eu achei isso muito OP pra falar a verdade. E, assim, também, além desses, tem o Aiolos divino, né? Segue a mesma regrinha do Shun. Então, os dois primeiros turnos, tem lá a cobertura do Aiolos. No terceiro turno, não tem mais a cobertura do Aiolos, que eu vi que o Kax postou no Insta, sei lá. E aí, no terceiro turno, ele tava tendo uma terceira ação sem o buff do Aiolos. Ou seja, foi quando foi aplicado o dual turno do nosso amigo Shura Sapuri. Então, vamos testar agora a versão da Artemis, tá, galera? Então, usando aqui a build de brilho pra vocês. Então, foi. Usando aqui o duplo turno no Dokão. Então, continuamos aqui o ataque básico. Segunda ação, não tem bloqueio das skills demais, né? Ativas que a Artemis, normalmente, ela aplica, tá? E, novamente, uma terceira ação aí, também, do Doku. O Shura, né? Ele vai ter duas ações somente da Artemis. Olha lá, só que aqui, olha só que estranho. Não, estranho não, não é normal. Vamos ver aqui, ó. Mais um ataque do Shura. Não, não, não funcionou. Não, porque não funcionou. Porque não recebeu o triplo turno, né, Nenê? Então, vamos lá, ataque aqui. Ataque aqui. E mais um ataque que agora é o do Shura. Ou seja, com a Artemis, a gente não tem o duplo turno, tá? Como vocês puderam ver. O triplo turno, melhor dizendo. Então, vou aqui, ó. Olha lá, agora já tá aparecendo o bloqueio, tá vendo? Vou dar o ataque. Vou dar mais um ataque. E ele deu o Shura, aplicou o duplo turno no Artemis. Porque não teve o cancelamento do segundo ataque, tá vendo? Que tá disponível aí, ó. Mas ele só vai dar duas ações. Então, vamos lá, ó. Olha lá, o Shura já teve o bloqueio ali. Tá bem, ó. Então, vamos lá, o primeiro ataque. E tem um Ciclone ali. E ele não vai ter o terceiro. Então, com a Artemis, não tá funcionando, né? Essa estratégia aqui do triplo turno. Mas com Luna, Shummm e Iolos, tá funcionando aí o triplo turno. Ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu acho que é bug. Né? Isso daqui. Porque... Eu já trouxe o vídeo do Milo Divino, né? Pra vocês. Tava bugado o Shura jogando com o Milo Divino. O Milo Divino não tava tendo ações extras com o Shura no campo, né? E, assim, eu acho que é bug, mas seria interessante, né? O Shura Sapuro chegar aí e dar triplo turno pra alguém. Inclusive, pode em algum momento, sei lá, talvez na atualização do CR do Milo, eles não corrigem esse bug, pode chegar esse bug no global. Isso se for bug, porque se for buff, é outro que os 500. Mas vamos especular agora, se isso fosse buff, como isso poderia impactar no meta? Os destaques, né, que nós teremos referente a esse efeito, né, de triplo turno que o Shura pode oferecer, tirando a Artemis, é o Ayolos, o Shun e a Luna. Daria pra usar no PVE? Não sei se daria pra utilizar isso aí no PVE, por exemplo, porque não tem ninguém em segmento que a gente utiliza aí no PVE. Tem a galera que usa o Milo Divino, principalmente quem não tem o Shura, né? E o Milo Divino, se sair aquele erro que tá tendo, que eu apresentei no vídeo do Milo Divino com o Shura Sapore, pode até vingar, mas no geral, esses personagens aqui vão, principalmente o Shura e o Ayolos, ó, o Shun e o Ayolos, vai ter, né, uma particularidade a mais pra ser utilizado com builds de Shura, tendo aí uma seção pra build de sangramento desses dois, né, principalmente o Shun, já que tem a build de sangramento, que a galera gosta de dar do Pluturno pro Doku e tal, com o Shun vai ficar bem fantástico aí também. E, obviamente, todos os personagens que tem aí sangramento, eles seriam beneficiados. Por isso, destaque para o Doku Divino, já que ele é o boss da build de sangramento, né, quem que vai vencer a luta aí é o Doku, causando três sangramentos em área e ainda estourando os três sangramentos em área. Então, inimigos que têm quatro, cinco sangramentos. Chegou a vez do Doku, ele vai dar três ações, é kill naquele um ou todos os alvos que tiverem, tá? O Cardia, ele também pode ficar interessante, afinal de contas, ele vai dar três ataques em área, aplicando três sangramentos também, tendo aí uma sinergia com o Doku, você deixar o Cardia na frente e tal, pro Doku depois estourar todo mundo cheio de sangramento e talvez já vencer aí na rodada dois, seria interessante. O Shura, né, que seria o boss aí, né, o principal do combo, temos a exclamação de Atena, a exclamação de Atena, ela não dá, é, seria difícil, né, aplicar aqui duas skills 2 do Milo na roda da 1 pra tentar dar hitkill, né, normalmente joga aí com o Doku Divino 5 de energia, mais energia é colocar personagem demais só pra gerar energia, mas daria pra, por exemplo, dar dois Milo e um Mu, por exemplo, né, e já colocaria lá o chuguzinho, que vai virar cura, ou se você tá um personagem de custo zero aí, dá pra usar o Iori ainda por cima e já ativa as passivas aqui, então ficaria bem da hora aí a exclamação de Atena, podem dar dois Milo na rodada dois, talvez três Milo, né, ideal banir aí o Shun-MM e vai ficar foda pra caramba. Temos aqui o Milo, né, é, né, é legal, né, o Milo, ele vai poder causar muito dano aí nos inimigos, aplicar muito sangramento, se tiver o Doku, vai ficar na contagem pro Doku estourar o sangramento nas próximas rodadas, então vai ficar legal porque o Shura, ele aplica, né, o Shield em todo mundo que causou sangramento, então vai aumentar a sobrevivência de todo mundo aqui, que a gente sabe que o problema do Milo aqui é a sobrevivência, de longe aqui ele é o que tem menos sobrevivência, que pelo menos o Card, com a barra vermelha dele, ele tem redução de dano, e o Milo divino, né, se isso for virar realidade e não for bug, e desbugar o Milo porque o Milo tá bugado com o Shura Sapuri, também vai ficar muito OP, ele tendo uma ação a mais além das ações que ele tem aí, gerando energia também, mas o Milo, eu não sei como seria a interação dele, eu já fiz aqui algumas gameplays com o Shura, né, dando triplo turno, e eu vou em breve colocar vídeo aí pra vocês fazendo a build dos 300 dragões. cara, eu gostei demais, mas esse vídeo é apenas pra apresentar mesmo esse buff ou bug do Shura, tá certo? Mas eu gostaria de saber de vocês, vocês acham que é buff ou bug o Shura, né, é a minha maior curiosidade. E lembrando que tem muitos, caso seja bug, tem muitos bugs que saem do servidor chinês igual tivemos o problema do Thanatos, né, trupando lá as peças do Odisseus, então tem alguns bugs de pacote de atualização que eles aplicam no chinês que vem pro global também, e aí possivelmente se vir como bug, deve talvez ficar uma semana com o Shura Sapuri assim nos duelos galácticos ou até eles corrigirem. E se realmente for um buff, vai ficar aí com certeza eternamente aí no jogo até que tenha uma alteração novamente no Shura Sapuri. Mas comenta, você gostaria que o Shura recebesse esse buff ou não? Você acha que se for buff, ele vai vingar? Você acha que esquece o build de sangramento, o Shura não vai vingar com essa build? Gostaria de saber agora de vocês a sua opinião e amanhã eu trago o vídeo das gameplays dos 300 dragões. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho